Ela, ela, a lembra da patarela, a doutor de casa dele Ela, o pé que mora de prata, em prenda aqui Beija, a flor de moda, e na vida de Deus É a mão, beija a mão, beija a mão A outra betraya Ré, é a, é a... Leyendo a Turquia E, é a, é... E aí, tá com fome? Olha quantos pássaros, olha! Show, hein? Muito legal! Vamos comer então? E aí, tá com fome? E aí, tá com fome? E aí? E aí, tá com fome? E aí? E aí, tá com fome? 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 E aí, tá com fome,ек, fome, fome? E aí, tá com fome? E aí, tá com fomemis? É que é isso que eu acho que não toques em um cara que eu acolhava. Taxi driver. Taxi driver. O que é o nome? Dingis. Dingis. Bem-vindo. Al o buzo na buzo. Salvou pedaça a buzo. Pode desligar agora? E aí, mais, mais? Pode desligar, pode desligar. Que bacana. . 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 Cale a had Cale a had Cale a had Cale a had E cala, 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 cala Isso é a vida! Deixa agora! É! Tchau. 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 Iraque, Irã, Arménia, Georgia, como é assim? Essa é a nossa visão. Certo. A superfície da Turquia é 814 mil quilômetros quadrados. A capital da Turquia é a Ancara. Ancara. É o centro da Turquia. E também, Turquia, 75 milhões de habitantes. A população, 75 milhões. De Turquia? De Turquia. Exatamente. E também a religião, religião, islâmica. Islâm. Então, as pessoas que praticam a religião islâmica se chamam musulmanes. Sim. Não somente turcos que musulmanes. Árabes, franceses, ingleses. Certo. Então, a nacionalidade turca. Os primeiros turcos entram à Anatolia depois de Cristo, no século XI. Como é assim? Certo. Então, a Turquia divide em sete regiões. Sete regiões? Sete. Regiões do Mar Negro. Mar Negro? Regiões do Mar Marmara. Regiões do Mar Egeo. Regiões do Mar Mediterráneo. Regiões do Mar Mediterráneo. Regiões do Mar Mediterráneo. Na Azul, na Azul, um norte de Anatolea, um centro. E aí, o que tu acha? O que tu acha? Um magnífico lugar, espetacular, divino, sensacional. Como é que é o nome dele? Jairo. Tudo bem? Posso parar de filmar? Sim. Não, como hoje é no dia. Como é que é que é grande? Então, por exemplo, usamos vários para colocar os utensílios na cozinha. Sempre eu digo uma cozinha moderna, tem tudo, mas é como a maçã de sangue, a poxa, esteja negra. Maçã de sangue, depois tem que preparar, comer juntos, baixo, o cheiro. Agora, vamos, digamos assim, vamos. Essa parte escura fica a parte do fogo. Sim, uma coisa de defumação. Sim. Agora, a minha, o que tu? Não, não tem. Mas aí está, este é o comedor. Aqui, uma mesa, sim, uma mesa longa, os pancos, cadeiras, para ser, pleasure. Entrada, o jardim do nosso quarto, e de outros quartos lá em cima, no hotel Yunak, na Cappadocia, em Anatolia. E essa aqui é a minha, a minha sudana, e eu sou sudão, né? Sim. Estou seguindo o canal History, à procura dos alienígenas. E aqui é um ótimo lugar para procurar, porque o céu é repleto de estrelas. Provavelmente, se existem alienígenas, aqui na Cappadocia, eu vou encontrar. Lá está o rosto dele, ó, sobre a pedra. Frank. Primo e parente de Frankstein. Uau! Vou até uma foto aqui, ó. Quer pegar pra cá? Nós vamos jantar naquele restaurantezinho ali, ó. Restaurante ao ar livre. Outra coisa, não se usa salto na Cappadocia. Salto fino, porque tudo aqui é pedra. Você tem que comer 100 grãos. Uh-huh. Bom dia. Olá. 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 Olá, como eu falo em turquês? Turquês? Merhaba. 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 Tadra? 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 Tadra. Ok, obrigado. Obrigado. Pode sentar ali? Pode sentar ali. Numero? Ah, numero? Ah, numero? Um, um? Sim. Ok. Obrigado. Obrigado. Ok. Obrigado. 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 Nosso rezinho? Espetáculo. Uau. Isso aqui é o lugar para lua de mel, né? É. É, né? Beber aqui, né? Beber aqui em cima, né? Muito bom. Beber aqui em cima. Cheio de demanda. Cheio de indico. Continuamos na cidade subterrânea para se esconder dos invasores, nosso guia. Então, olha os seus passos. Eu não quero perder ninguém. O que eu vou dizer aos seus amigos e famílias, o que eu digo? Eu vou começar a fazer a classe. Ok, pode vir. Lá vem ela. Lá vem ela. Guapa, assim. Gostei. Aqui vem ela. Vem, vem. Aqui tem um pouquinho. Essa é a minha de ventilação. A camisinha tinha água. Essa é a ventilação. Tinha água. Também tem água. Também você pode sentir. Vem. Como você está? Que bom, né? Parece que é ar condicionado. Sim. Pode sentir água. Sim. Ar fresco. Sim. Ar fresco. Geladinho com geladinho. Cuidado. Cuidado. O Jairo recomendando cuidado. Para a cabeça e para os pés. Desce mais, desce mais um pouquinho. Ai. Continua. Lá vem. Aí.